Aplausos Boa tarde a todos, eu sou a Regi, a Renata, a Lúcia, eu sou o secretário, e eles chamam aqui Paulo Paes, Paulo Paes de Filhos, Sérgio Chapeta. Vem cá um pouquinho. Cadê Paulo Roberto? Vem cá, Paulo, vem cá. Gente, olha só, primeiro agradecer a todos vocês, agradecer a Região Serrano pelo entendimento, pela compreensão. É lógico que isso aqui é fundamental para qualquer cidadão, é fundamental para qualquer instituição ambiental, é fundamental para qualquer servidor, não é uma obra divina, mas isso aqui trata a essência humana, e tem por fim preservar não só a região, mas também essencialmente os corpos hídricos, que são uma característica da região, é aquilo que o país e o mundo inteiro hoje vem sofrendo de forma assim, dramática. É, basta dizer que eu vi uma máxima que eu jamais poderia imaginar que fosse ouvir no Brasil. Eu estava conversando com o Jorge Vidor, junto com o André, que é testemunha-vivo, e Jorge Vidor faz um cenário econômico do Brasil em 2015 e diz o seguinte, que o petróleo de 2015, ele vai evoluir de forma significativa, que o PIB nacional vai ser mantido prioritariamente por conta da indústria do petróleo. E o segundo PIB seria pela agroeconomia, isso na dependência dos eventos climáticos. Ou seja, a gente está passando um período de seca de mais de 80 dias no Brasil inteiro, anteriormente a gente tinha uma seca cultural, que era a seca do Nordeste. Hoje nós temos uma seca, uma cheia no país inteiro, e Macaena é diferente. A gente vai lançar agora no final do ano e para o início do ano que vem, uma agência municipal de águas, para que a gente possa, junto com o meio ambiente, junto com o exame, junto com todo Macaense, fazer preservação dos corpos idos, discutir uma política de águas, porque sem esse contexto, não tem como a gente discutir os próximos dias da humanidade. De qualquer forma, é muito comum as pessoas, mas caramba, a gente está inaugurando uma estação de saneamento básico, bom se a gente tivesse feito isso no século passado. É uma pena que ainda tenha que inaugurar a estação de tratamento de esgoto. É uma pena que a gente tenha que vir à região serrana para falar de tratamento de esgoto. Muito bom seria que a gente estivesse aqui inaugurando um hotel escola, muito bom que a gente estivesse aqui inaugurando um grande complexo educacional, mas ainda é época de inaugurar a estação de tratamento de esgoto. Da mesma forma que ainda é época de inaugurar a pavimentação da Estrada de Sana, da mesma forma que ainda é época de inaugurar e festejar a escola que vai para o Frade, as UBS que vão ser construídas, e ainda é época de comemorar a infraestrutura para uma região que precisa ter a sua própria independência. Pautada no turismo, pautada no agronegócio, pautada na gastronomia, mas acima de tudo pautada na dignidade de sua população. Isso é uma transformação cultural, isso não se faz com obra física, que se faz com obra humana, agora toda transformação passa por um crivo que é o sentimento. É preciso que a gente entenda isso como uma necessidade de todos nós. Então trazer para a região serrana mais alegria, mais respeito, mais dignidade, passa ainda hoje para a inauguração de uma estação de saneamento básico. Passa pela recuperação do Rio São Pedro, passa pelo estímulo aos esportes que são feitos, principalmente a canoagem. Passa acima de tudo dizer para a região serrana, ter um pouquinho mais de paciência. Maquia é uma cidade que tem um déficit de infraestrutura como o país inteiro. Maquia é ter um déficit de pavimentação, Maquia é ter um déficit de saneamento básico, Maquia é ter um déficit de água que é uma mazela, que a gente não está conseguindo conviver com mais esse problema, mas pedir mais um pouco de paciência. Eu tenho certeza que em breve a região serrana vai ter o tratamento que ela merece. Aliás, o tratamento que ela espera. Aliás, o tratamento que o Maquia inteiro espera. A gente não tem a pretensão de dizer que Maquia está no caminho que a gente quer. Maquia ainda deve muito à sua população. O governo ainda deve muitas expectativas, o governo deve muito à população. Mas a gente não vai desistir. A gente não vai deixar de caminhar. Até porque a única coisa que a gente sabe fazer, não sei se bem, não sei se mal, é trabalhar. Então, enquanto houver sol, enquanto houver lua, a gente vai continuando trabalhando e vai tentando oferecer para a população o melhor que a gente tem. Que é a nossa boa vontade, é o nosso braço, é a nossa perna, nossa escuta e também o nosso feeling, a nossa intuição, o nosso sentimento. Tenho certeza que em breve tudo aquilo que ainda não foi contemplado, principalmente a acolhida, vai ser vista de outra forma. Então, agradecer a Paulo Paz, agradecer a Paulo Paz Filho, agradecer a Chapeta, agradecer a Mufarrége, agradecer a Zane, agradecer a Juninho, agradecer a todos, aos vereadores, a todos que têm tentado construir uma serra mais acolhedora, mais amena, mais humana. Agradecer a Rães, mas a gente sabe da dificuldade, a Valtinho, a Selinho, enfim, a todos que têm contribuído com uma região serrana mais humanizada. Espero que em breve a própria população tenha essa percepção. Enquanto isso, a gente vai trabalhando. Parabéns, Mufarrége, pela obra. Saneamento básico é uma pauta, universalizar uma pauta do governo, onde o governo não é a Luísa, uma pauta da sociedade. Nenhuma sociedade pode se entender como desenvolvida, se ela continua opulindo seus corpos idos, com desgéritos humanos. Nenhuma sociedade pode se entender como desenvolvida, por mais rica que possa ser, se ainda não entende a importância de ter uma água de qualidade. e é isso que a gente quer para a nossa cidade. Independente daquilo que fique hoje, o legado maior é a dignidade que cada um pode levar para dias futuros. Muito obrigado. Vamos inaugurar que a gente tem um caso da vida. Um abraço. Convidamos a todos para o descerramento da placa inaugural e, em seguida, para o desenlace da fita. Convidamos os presentes a acompanharem as autoridades para conhecerem as autoridades